Fala guerreiros, Thaís na área! Pessoal, está eu e o Thiago aqui. Estamos indo participar de um vídeo do Rezende, né Thiago? É isso aí, pessoal. Onde vai ser o prêmio final concorrendo a 250 mil reais. Caramba, é dinheiro, hein? Gente do céu, eu tô mais do que ansiosa, Thiago. Nossa, eu também tô ansioso pra caramba, cara, imagina. Pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Pra quem não sabe, a gente mora perto de Londrina, né Thiago? Sim, a gente mora em Marialva. A gente mora em Marialva, dá mais ou menos um 100km até Londrina. Só que estamos de férias e estávamos na praia. A gente vai ficar na praia até dia 3 de janeiro. E hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26 de dezembro. A gente estava na praia, passamos o Natal na praia. Pra quem acompanha a gente no Instagram, sabe que a gente tá postando tudo pra vocês lá. E surgiu essa oportunidade, né? A gente foi convidado aí a participar desse vídeo. E a gente falou, a gente não pode perder um prêmio de 250 mil. Imagina nós como ganhadores. Meu Deus. Então a gente saiu da praia e estamos indo direto pra Londrina. Não vamos nem passar em casa. Vamos direto pra Londrina. De Londrina, depois do vídeo, a gente vai descer de volta pra praia. Porque nossa família, o Cauêzinho, está na praia. A gente vai passar a virada de ano na praia. Mais ou menos na praia até Londrina vai dar uns 650 km. Pessoal, nós estamos andando um monte pra eu poder participar desse vídeo. Espero que a gente... Vai valer a pena, porque a gente tem que ganhar, Tiago. Na verdade, já não começou muito bem o dia. A gente acordou cedinho, pessoal. A gente acordou 6 horas da manhã, né, Thaís? Pra poder fazer essa viagem, que é uma viagem. E a gente, lá da casa onde a gente está ficando, lá da praia, a gente andou mais ou menos uns 150, 170 km, né, Thaís? Foi. E a gente estava com o Sonata, o outro carro nosso. E o carro deu pau, galera. Deu problema lá no alternador, a bateria apagou. Apagou, desligou o carro no meio da estrada, não ligava. E daí, pessoal, tive que ligar pro meu pai, pra ele trazer a caminhoneta pra gente. Andou quase 170 km, né, mais ou menos, pra trazer a caminhoneta. A gente ia ficar esperando lá mais ou menos duas horas. Mais de duas horas, porque o trânsito tá complicado, galera. Complicado pra cada vez. E ele ficou com a bomba de esperar o Sonata arrumar. Obrigado, pai, por ter ajudado eu nessa. E a gente pegou a caminhoneta e tá partindo. Esperamos que chegamos a tempo, porque atrasou tudo esse conserto do Sonata aí. É, ainda não consertou, tá lá ainda pra consertar, meu pai tá lá. A gente já reservou um hotel lá em Londrina, que a gente vai ter que pousar lá. Por quê? Pelo seguinte, galera, a gente não pode dar muito spoiler do vídeo. A gente também não sabe como que vai ser esse vídeo aí. Esse vídeo aqui, gente, provavelmente ele vai sair, ele vai sair, né, Tiago? Depois que o resenho de soltar o dele, né? Esse que a gente vai fazer a gravação. O link vai estar na descrição pra vocês assistirem. A gente tá gravando ele no dia 26 de dezembro, mas a gente não pode postar. Então a gente vai postar depois que sair o vídeo principal dele lá. Sim. Esse vídeo, pessoal, ele vai começar meia-noite, pelo que foi nos passados, meia-noite de hoje, do dia 26. E ele vai terminar às 6 horas da manhã, né, Tiago? É. Noitinho. Mas nós já somos acostumados com a madrugada, né? Mas, pessoal, é isso aí. A gente vai pra Londrina. Vou gravando tudo pra vocês. A gente já está na estrada aqui, já passamos a serra, né, Tiago? Já passamos a serra. É. E estamos a caminho de Londrina aí. Vou mostrando tudo pra vocês. Chegando no hotel, mostro pra vocês como vai ser. Não sei se a gente vai conseguir filmar muito pra vocês lá na hora que a gente estiver fazendo o vídeo com o Resende, né? Porque a gente está indo pra fazer a participação do vídeo dele. Mas o que der pra gente gravar, a gente vai colocando aqui nesse vídeo pra vocês, tá bom? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra esse vlog. Galera, já estamos aqui em Londrina, já pegamos o hotel. A gente esqueceu de filmar pra vocês, porque a gente foi... Muita comida, né? A gente já foi, já jantamos. A gente chegou, pegou a chave do hotel, tomou um banho correndo e já saiu pra comer. Aí já comemos, agora a gente vai pedir um Uber, né? Sim. A gente já é que a gente tem que estar lá às 9h30. 9h30. Agora que hora? 8h30 agora. 8h30. Tem uma hora pra poder estar lá. É longinho o local lá, tá legal? Já vamos pedir o Uber, já vamos partir pra lá. Você já foi uma vez, né? Você já participou de um vídeo dele. Já participei de um vídeo. É longe, né? É longinho, então, tá onde a gente está, né? Já vamos pedir o Uber, já vamos partir pra lá. Vamos ver como que esse vídeo... Eu tô ansioso pra poder participar, cara. Boa sorte pra nós. Valendo 250 mil reais. Imagina. Pessoal, tá todo mundo pronto, só esperando agora. Pra poder ir lá pra gravação, não sei onde vai ser. Vai estar todo mundo já uniformizado, já. Tem muita gente, né? Tô ansioso, hein, pra poder participar. Será que nós ganhou alguma coisa? Ganhado. Fé. Trouxe os dedos. Vamos pra gravação de ônibus de Natal. Agora não tem volta, Marcos. Já, já a gente vai colocar as todas. É nóis. Agora, galera, tudo bom. É nóis. Galera, onde eu tô? No esgoto, mano. Só voando. 17 vai ganhar. Já foi achado todo mundo. Só faltou o Thiago ano ano 17. Uhul. E já começou a ferrar o dia. Falta meia hora pra acabar. Hã? Ainda não, acho que não. É, mandaram o João subir. Tô muito cansado. Tô quase desistindo. Minhas baterias tá esgotada. A do celular aqui tá acabando. Falta oito minutos pra dar seis horas da manhã. Não sei quantas pessoas foi pega. Tenho que aguentar oito minutos. Seis horas da manhã. Mano, nem acredito. Não tô acreditando que eu consegui. Seis horas da manhã. Galera. Seis horas da manhã. Cadê os caras? Os caras foram embora e me deixaram, mano. Uhul. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Uhul. É nóis. Mais alguém ganhou ou não? Cadê os caras? Cadê os caras, velho? É nóis. Cadê os caras. Cadê os caras. Se rir, galera! Vocês são foda! Vocês são foda, mano! Vocês são foda, velho! Falei que você se dedicar, mas não era pra se dedicar tanto, porra! Acabou todas as baterias, cara! Meu Deus, eu vou gravar um pouquinho! Meu Deus, velho! Fala! 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 Ah, mentira! Fala! Fala! De qualquer forma, tiraram o número 17. Ganhou! Foi o último! Foi o último a festa contida! É isso! Cinco mil reais pra ele! Galera, eu tô aqui com o Resente. Fui o vencedor aí da... Consegui ficar até as seis horas, gente. Se não sei o primeiro. Minha era seguida foi cinquenta pessoas. Sabe que da hora? Você ficou da meia-noite até as seis da manhã. Zero. Ninguém achou. Ah, né? Foi difícil, hein? Da hora que você passei com o Cacu, tá? Nossa! E eu fiquei sabendo com quase que você tem uns grandes varejadores. Mas, infelizmente... Não, felizmente pra você, né? É. E assim, você ganhou cinco mil reais. Cinco mil reais. Tô muito feliz, né? Nada vale. Tô muito feliz. 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 E até a próxima. Até a próxima. Bom dia! Já é o dia de hoje. Já é agora meio dia e meio. Já foi a gravação. Vocês já viram uns pedacinhos aí que a gente conseguiu filmar. Colocamos aqui. E graças a Deus temos um vencedor. Nem acredito, hein? Tênis. Gente, valeu cada esforço que a gente fez pra ter ido nessa gravação. Foi muito legal, muito legal E também a gente viu como funciona de perto Um canal grande com toda a sua equipe É muita gente por trás das câmeras A gente tem uma equipe enorme, enorme Todo mundo, muita gente boa Foi muito legal, cara, participar desse vídeo Foi uma coisa diferente do que a gente grava, né? Como é só eu e você no canal A gente nunca imaginou um canal grande De uma equipe daquela, né? Nossa, é muito importante Tem gente que organiza como que vai ser Outro que fica no computador pegando os arquivos É muita gente envolvida num canal É diferente do que eu e o Thiago estão acostumados Que é só eu e ele no canal O que tiver que fazer em passar vídeo, subir vídeo Mexer na plataforma do YouTube É só o Thiago que faz Então, assim, é muito legal ver um canal grande De como funciona de perto Foi muito legal participar Foi muito top Galera E graças a Deus foi um de nós que ganhamos 50 participantes 50, gente Tá ligado? Porque 50 pessoas Cara, eu consegui, mano Nossa, eu tô feliz Aí a gente pegou, galera A gente tava... Foi pro hotel Era 6 horas da manhã Na hora que acabou Mas a gente ficou lá até umas 6 e meia O Thiago gravando o final dele lá, né? Tirando foto Aí a gente foi pro hotel Tomou banho Aí a gente ia sair, né, Thaís? Aham Eu tomo um café e ia sair Aí deu uma moleza no corpo Falei, ah, não vou aguentar, Thaís Aí a gente pensou É muito perigoso pegar a estrada Sem dormir de novo Então a gente dormiu até agora Meio dia Era menos de meio dia Na hora que a gente saiu do hotel E agora a gente já tá na estrada Voltando pra praia Pra matar a saudarinha do Cauêzinho Porque o Cauêzinho tá aproveitando essa praia Espero que vocês tenham gostado Pessoal de um vídeo aqui diferente, né? Se vocês gostaram Deixa nos comentários Que a gente quer fazer mais vídeos assim pra vocês Filmar como que é o nosso dia a dia É onde a gente vai Igual a gente tá na praia mesmo A gente queria filmar um dia pra vocês lá na praia Mas a gente não sabe Se vocês gostam desse tipo de vídeo Então se vocês gostam Comenta aí Que a gente vai começar a trazer mais vlogs Assim pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado nós E torcido junto com a gente Um beijo no coração de cada um de vocês Tamo junto Um beijo no coração de cada um de vocês